Vamos lá, galerinha, vamos dar início à nossa aula de história hoje. Nós vamos dar continuidade lá na nossa apostila. Vou compartilhar minha apostila aqui com vocês. Vamos lá. A gente vai continuar, vai começar ali, né, na página 10. Página 10 de história. A gente vem falando sobre os africanos, né, a cultura. A gente falou sobre os maores, né, também tem uma cultura parecida com a dos indígenas. A gente vem falando sobre as tradições orais e aí nós vamos dar continuidade agora, tá? Vamos lá. Povos africanos e suas tradições orais. Você já estudou os primeiros agrupamentos humanos que se concentravam no continente africano. Portanto, sabemos que as tradições orais da África são mais antigas que as da América. E que o continente africano é habitado há muito tempo, concentrando uma grande diversidade de culturas. A África é um continente formado por mais de 50 países e diversas etnias. Nesse mapa, você pode observar a indicação dos primeiros grupos linguísticos, ou seja, dos maiores grupos de línguas que se encontram no território africano. Galerinha, aqui do lado tem um mapa ali da África, que aí vocês conseguem identificar ali os grupos africanos, os principais, né, ali que ainda habitam ali na África. Ali do ladinho vocês podem ver, tem a cor, né, de cada grupo linguístico. E ali embaixo, afro-asiático, nigero-congo, nilo-sahariano e coi-sã. São alguns grupos linguísticos, né, são etnias aí que ainda tem ali na África, localizado na África, tá? Continuando. A riqueza cultural do continente africano se reflete na maioria, na variedade de mitos, histórias, danças, músicas, línguas e modo de viver das diversas etnias. Assim como acontece entre alguns povos da América, uma das formas mais expressivas de tradição oral na África é o ato de contar histórias. Contudo, as tradições orais africanas se destacam pela repetição de versos com ritmos. Nas contações de histórias africanas, as frases são entoadas em ritmo constante, para serem lembradas mais facilmente. São transmitidas oralmente de uma pessoa para outra, por isso algumas palavras podem ser modificadas no decorrer do tempo. Então, galerinha, aqui tá falando o seguinte, como acontece com os indígenas, né, que eles transferem aí histórias, passam histórias de geração para geração, através dos pajés, né, os africanos também, acontece a mesma situação, eles também têm essa tradição de contar, essa tradição oral de contar histórias, né, eles também vivenciam muito, compartilham muito histórias, danças, né, as músicas deles. E assim, ó, conforme eles vão passando de uma geração para outra, conforme eles vão transmitindo esse conhecimento, esses mitos, essas histórias, né, que eles têm bastante, conforme eles vão transmitindo isso de uma geração para outra... Desculpa. Só um pouquinho, Victoria. Algumas palavras, elas podem ser transformadas, certo? Tipo, se a pessoa é o ancião, né, ou a pessoa mais velha que tem ali no grupo deles, ele vai contar uma história para outra pessoa, ele pode mudar uma palavra, ou pode mudar um jeito, nunca muda o contexto da história, certo? A história, ela nunca muda. O que pode mudar são palavras, ou o modo de que conta, né, o modo que a pessoa conta pode alterar ali na história, tá? Fala, Victoria. A família do meu pai, meu pai disse que é uma salada de fruta, tem tudo, todo aquele tipo de pessoa. Tem pessoa africana, tem chinês, tem português, tem alemão, tem africano, tem tudo que tipo. Olha que legal, tem várias etnias, né? Jóia! Galerinha, vamos continuar. Aqui na página 11, a gente vai fazer a sessão Conectando Com. Leia esta Trova Popular Brasileira, coletada por Afrânio Peixoto em 1919. Vamos lá. Lá na página, se vocês voltar um pouquinho na apostila de vocês, lá na página 4, tem o significado de Trova. Tá escritinho ali do lado. Trova é um texto poético formado por estrofes de quatro versos, tá? Vamos lá. Ali do ladinho tem uma que o Afrânio Peixoto fez, certo? A batata quando nasce, deita raiz pelo chão. Menina, quando se deita, bota a mão no coração. Você conhece outras variações dessa trova? Qual é o outro jeito que tem de contar essa trova, pessoal? Batatinha quando nasce, espalha a rama, espalha a rama, né? Ela tem duas versões ali. E umas pessoas contam esparrama e outras pessoas contam espalha a rama, né? Então, tem duas versões ali. Então, essa é uma outra variação, ou seja, é uma outra forma de contar esta trova, né? Agora, vocês vão realizar, lá no caderno de vocês de história, a questão B, tá? Atividade de hoje, de história, é a questão B que vocês vão fazer. Já anotem na agenda pra não esquecer. Vamos lá. Na próxima aula, nós vamos recitar essas trovas, né? Então, a atividade de história hoje, vocês vão fazer uma pesquisa sobre uma trova brasileira, de uma tradição oral brasileira. Pra que dia? Exemplo, exemplo, essa do Afrânio Peixoto é uma trova tradicional brasileira, certo? A batatinha quando nasce, todo mundo conhece, né? Ela é uma trova brasileira. Vocês vão pesquisar outra, tá? Vocês não vão escrever essa do Afrânio. Vocês vão pesquisar outra trova brasileira, certo? É pra fazer A e a B ou a B? Somente a B, tá? A letra A era só pra gente conversar aqui, sobre quem conhecia essa outra versão, né? Da batatinha ali. E a questão B, o que vocês vão fazer lá no caderno de história de vocês. Anotem lá em cima do caderno a página que é, página 11, de história. Pesquisa sobre a trova brasileira, tradição oral brasileira. E aí, vocês vão anotar a trova que vocês pesquisaram, tá? Essa trova é para dia, para a próxima aula de história, que a gente tem na quarta-feira que vem, tá? Então, quarta-feira que vem é dia 17, dia 17 de junho, tá? 17 do 6 é pra enviar... Até lá é pra enviar foto da trova para a professora, tá? Oi, Fernanda. Oi, professora, vai ficar... Vai ter... Amanhã vai ter aula? Nem amanhã e nem sexta-feira, tá? Amanhã e sexta não tem aula. Quinta vai ter na aula. Amanhã é quinta-feira, Fernanda. Amanhã é quinta-feira, é feriado, corpus Christi. E sexta-feira é ponto facultativo, também não tem aula, tá? Tá. Vamos lá, galerinha. Deixa a prof continuar aqui. Ali embaixo diz assim, ó. Algumas culturas africanas, como a dos Akã, que habitam principalmente na região de Gana, usam um conjunto de símbolos conhecidos como Adinkra, para representar provérbios, frases de sabedoria. Entre os símbolos, há Sankofa, um pássaro que pode ser representado virado para a cauda. Ele significa a busca pela sabedoria por meio do conhecimento do passado, para refletir sobre o presente e construir o futuro. Aqui do ladinho, galera, tem um QR Code, vocês podem estar acessando depois. É uma lupa, tá? É um QR Code de lupa, que vocês podem estar observando bem de pertinho. Esse passarinho aqui, esse pássaro, o Sankofa, né? Ele é conhecido por Adinkra, para representar provérbios e frases de sabedoria. Esse passarinho, ele tem mais ou menos a representação... Lembra que a gente conversou na aula passada sobre aqueles textos da África lá? E aí, num daqueles textos, tem uma canção que os pais refugiados fizeram a canção para o pássaro, lembram? Para o pássaro Sansacroma, para pedir proteção aos filhos, né? Porque eles estavam longe. E esse passo, esse pássaro aqui, o Sankofa, ele tem mais ou menos essa intenção, assim. Só que a diferença é que esse pássaro aqui, ele traz, ele representa as frases de sabedoria, né? Os versos de sabedoria, ele representa para os africanos, tá? Vamos lá. Esses dois símbolos representam o pássaro Sankofa, que simboliza a sabedoria de se aprender com o passado, tá? Então, aqui é duas formas diferentes da representação do pássaro. Aqui do lado, só tem o mapinha de onde fica a Gana, né? Que é mais conhecido ali nessa região, esse pássaro. E aí, para você estar acessando o QR Code dessa página aqui, tá? Então, para a aula de hoje de história, a prof. vai deixar para vocês a pesquisa da trova. E aí, para vocês acessarem ali o QR Code, para ver bem de pertinho o pássaro Sankofa, tá? Que é o pássaro da sabedoria ali. Galerinha, ficou alguma dúvida sobre as questões de história de hoje? Não. Pode falar, João Lucas. Se a gente for acessar o QR Code, essa ave vai aparecer verdadeira ou vai aparecer em desenho? Não, vai aparecer o desenho. É uma lupa, tá? Aquele QR Code ali é uma lupa que tu vai conseguir ver bem de pertinho ali os desenhos que tem representado nela, tá? Oi, Bruna. É aquele segundo símbolo para, é, semelha muito com, tem várias janelas, portas. Inclusive, na minha casa antiga tinha, a porta tinha uns desenhos, assim. É? Joia, ótimo. Profe. Oi. É, mas tipo, ela, se a gente pesquisar na internet, ela, dá para ver tanto ela em desenho e tanto ela real, assim? Pesquisa, pode pesquisar na internet, mas, na verdade, é só por curiosidade tua, né? Que a pesquisa, a pesquisa é só sobre a trova, tá? Mas se você quiser, se tiver dúvida, né, quer saber mais sobre a Sankofa, pode pesquisar na internet. Tem bastante assunto sobre ela, tá? É bem legal a pesquisa também de fazer. Ficou, galerinha, ficou alguma dúvida sobre as atividades de hoje de história? Não. Não, galera, tranquilo. Não esqueçam de enviar a pesquisa para a professora, então, até o dia 17, tá? Tá bom. Eu só vou, antes de encerrar a nossa aula aqui, eu só vou conversar um pouquinho com vocês. Lembram que eu tinha... Eu pesquisei, olha. Isso, joia. Ela é bem bonitinha, né? Galerinha, deixa a profe só conversar um pouquinho com vocês. Até a Rita me cobrou na última aula. A profe ficou de trazer para vocês sobre o pau-brasil. Lembra? Eu falei que ia trazer para vocês a história ali, né? Do pau-brasil. A professora vai ler um trechinho ali que eu achei bem legal da pesquisa que eu fiz sobre o pau-brasil. Eu vou ler para vocês rapidinho ali só para a gente concluir esse assunto que falava lá sobre os indígenas, enfim, né? Para concluir esse assunto que eu fiquei de trazer, tá? Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Não, que a gente vai tirar foto? Podemos, podemos tirar uma fotinho, aham? Deixa eu só falar sobre o pau-brasil. Vamos lá. O pau-brasil, galera, é uma árvore nativa das florestas tropicais brasileiras, presentes no bioma da Mata Atlântica, tá? Então, a Mata Atlântica a gente consegue encontrar ela desde o litoral do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro. Então, a gente consegue encontrar o pau-brasil algumas espécies, né? Nesta região de Mata Atlântica. Por quê? Porque o pau-brasil hoje está em extinção, né? Com a exploração muito intensa do pau-brasil, ocorreu exploração muito intensa dele. Por quê? Porque a madeira dele é uma madeira forte, né? Uma madeira forte, uma madeira que não tinha uma dificuldade, uma dificuldade não. Ela tem uma resistência ao ataque de fungos e insetos muito grande. Então, essa madeira, ela foi muito explorada, né? É uma madeira dura e compacta, então ela foi muito explorada e o pessoal começou a cortar esses pau-brasil. Então, ela, em 2004, ela entrou oficialmente para a lista de árvores ameaçadas de extinção, né? Porque aí o pau-brasil, o pessoal começou a cortar muito para construir, né? Construir casas, enfim. Usavam muito a madeira, como é madeira boa, usavam muito essa madeira e acabou que, infelizmente, ela já está na lista de árvores em extinção, né? E deixa eu ver o que mais que eu tinha para falar para vocês do pau-brasil aqui. Ah! Outra coisa. Vocês sabiam que o pau-brasil, ele tem vários nomes, né? É conhecido popularmente como pau-brasil, certo? Mas ele também é conhecido como... tem outros nomes que dão para eles, né? Ibirapitanga. Vou ler aqui para vocês. Ibirapitanga. Orabutã. Brasileto. Ibirapita. Muirapiranga. Pau-rosado. Pau-de-pernambuco. É uns nomes bem estranhos, né? Mas a... E ele tem meio que uma parte vermelha, né, olha? Oi? Ele tem meio que uma parte vermelha ali, né? Exatamente. Essa parte vermelha ali foi o que originou o nome do Brasil, né? Que aí ele tinha, como tinha o pau-brasil, e aí no meio tinha uma cor avermelhada como... Vermelho como brasa, né? Então, deu a origem aí ao nome, tá? Outra coisa que eu queria dizer para vocês, é para falar, né? É que antigamente, assim que eles chegaram aqui, o pau-brasil, ele tinha exemplares, né? Tinha espécies dessa árvore de 30 metros de altura. Então, eram muito grandes as árvores, né? E atualmente, como vem acontecendo essas extrações de árvore, enfim, né? Hoje em dia, a gente consegue encontrar de 8 a 12 metros de altura. Mesmo assim, é muito alta ainda, né? Só que aí, bem menos do que era encontrado bem antigamente. E o tronco dela, a grossura do tronco dela, vai de 40 centímetros a 70 centímetros de diâmetro. É muito... Ela é muito grossa, né? E ela tem uma casca escamosa. E por baixo da casca dela, é uma cor alaranjada. E aí, por meio, quando corta, né? No meio dela, sai uma... Uma seiva, né? A vermelhada, vermelho como brasa, né? E ela dá... É bem bonito, né? Para as árvores. É linda. Ela dá flores. Ela dá flores amarelas, né? E a principal característica do pau-brasil é isso. Ela dá essas flores amareladas, né? E é uma árvore muito bonita mesmo. Pena... Essa daqui, né? É essa daí mesmo. Pena... É muito bonito. O ser humano não sabe preservar, né? Infelizmente, não sabe preservar. Mas, enfim, essa é um pouquinho da história do pau-brasil. Que a gente tinha comentado lá aquele dia. A professora trouxe para vocês que eu fiquei devendo um pouquinho sobre esse assunto, né? Então, aí... Ficou alguma dúvida, galera? Sobre a nossa aula de hoje? Tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. A professora vai ficar aguardando a pesquisa de vocês. Fico no aguardo da pesquisa de vocês da trova, tá? E aí, a prof vai encerrar a nossa aula por aqui, tá bom? Então, galerinha, beijinhos, bom feriado, bom final de semana para vocês. E aproveitam, tá? Obrigada. E para a senhora também.